O Museu Capitão Lundo Nesse anfiteatro, vamos dizer assim, nesse espaço nobre Concentra-se nos monumentos e autorrelevos A história dos Césares Então aqui nós temos que ter muito cuidado Se formos exatamente buscar essa história Em cada traço e em cada forma Como já foi percebido as letras Todas elas conservam a forma original Nós temos os anos em algarismos romanos Nós temos o nome No latim arcaico Que era a escrita oficial de Roma naquela época Então esse Museu Capitolino Nos foi indicado Como a melhor atração Na qual poderíamos fazer uso Do passe turístico em Roma Esse passe você paga 35 euros Individual Tem o valor de 3 dias E lhes dá direito a circular pelos transportes públicos Gratuitamente Bastando validá-lo no próprio veículo E entrar em dois tipos de atrações turísticas Como essa Então hoje nós viemos aqui Eu e Rosilda Estamos fazendo uso Da primeira atração turística Que é o Museu Capitolino Maradal O Museu Capitolino Quem agradece Por prática Ainda colocou Durante programítulo Quinta Ma Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 As tumbas que aqui estão foram trazidas da Via Laurentina em Roma E depois, na segunda metade do século XX, esses locais onde foram encontradas as tumbas foram reconstruídos pela moderna engenharia e ainda lá permanecem. Algumas dessas vieram para cá, para o Museu Capitolino. São elas aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Temos trabalhos arqueológicos da mais alta importância, uma vez que fazem parte do acervo cultural da Itália, de Roma. E, portanto, num primeiro momento, pode parecer coisa pequena. Mas, se você vem aqui ao Museu Palatino, destinado a observar detidamente e extrair dessas fontes originais históricas, dados que ainda não foram encontrados, você vai ter que gastar um certo tempo aqui no museu. Estamos para ir embora agora. São duas horas e meia de visita. E só agora terminamos. Então, para vocês, a novidade de hoje foi essa visita ao Museu Palatino.